Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo em comemoração aos 10 mil inscritos aqui do canal. Primeiramente, muito obrigada gente. O vídeo de hoje é respondendo perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, por isso que é muito importante vocês me seguirem lá no Insta, que lá eu me comunico bastante com vocês, interajo bastante, ajudo vocês, converso. Gente, se vocês me virem muito olhando pra baixo é porque as perguntas estão aqui, porque eu gravo com o meu celular. Então bora pra primeira pergunta. A primeira pergunta foi da Lilian Melo 12, ela perguntou se eu tenho alguma tatuagem. Eu tenho, eu tenho essa aqui no dedo e essa aqui escrito pai e mãe no braço. Pretendo fazer mais, pretendo, mas não tenho dinheiro no momento. A outra pergunta é da Cleviane G, ela perguntou qual aplicativo que eu edito os vídeos. Gente, isso eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos, eu uso o iMovie que vem no meu celular mesmo. A próxima pergunta é da Gesavarize1. O que você mais gosta de fazer quando está se maquiando? Gente, eu acho que a parte que eu mais gosto é de esfumar, fazer os olhos mesmo, porque eu odeio delimitar a sobrancelha. E eu gosto de fazer a pele também, eu gosto daquele negócio do contorno, blush, iluminador. A RF Souza perguntou se eu já ganho dinheiro com o YouTube. Sim, eu ganho, porém ainda é muito pouco, muito, muito, muito pouco. E pra eu receber esse dinheiro eu preciso atingir os 100 dólares. A Ingrid Marcelino perguntou quantos anos eu tenho. Eu tenho 19 anos, esse ano em 2019, em setembro, 22 de setembro, não esqueçam. Eu faço 20 já, gente do céu. Pra mim, 20 anos já é uma pessoa velha, adulta, entendeu? Vou ter que ter mais responsabilidade com a minha vida. A Júlia Vecintra perguntou como eu pretendo reformar meu quarto. Assim, gente, eu pretendo pintar ele, porque a pintura tá muito, muito feia. Pretendo colocar uma cômoda ali, ó, embaixo da TV. Claro que, tipo, os móveis, assim, vai ser futuramente. Por enquanto, agora mesmo, a minha meta é pintar a parede do meu quarto, pintar tudo, tirar o desenho do filtro dos sonhos que eu tenho ali, trocar minha roupa de camas, almofadas e tal. De novo, a Júlia Vecintra perguntou qual é o item preferido de maquiagem. E com certeza é essa paletinha da Ruby Rose e a Be Fabulous. Ela tem cores lindas, lindas, lindas. Tem tons neutros e coloridos, cintilantes e afins. Eu amo essa paleta, gente. Se vocês puderem, comprem, porque ela é muito baratinha e é ótima. A Júlia, de novo, perguntou qual eu acho o tênis que combina com tudo. E sem dúvidas que eu acho que é o Old School da Vans. Eu amo esse tênis, gente. Se eu tô em dúvida no que colocar no pé, eu coloco ele. Por mais que todo mundo tenha, mas eu nem ligo. Outro tipo de tênis, com certeza, é um tênis todo branco, combina com tudo. A Erika.ap.c perguntou como que eu faço pra deixar as minhas unhas grandes e fortes. Gente, primeiramente, tomar água. Eu acho que isso ajuda em alguma coisa. Mas de resto, eu passo base fortalecedora, eu não fico colocando a unha na boca, sabe? Essas coisas. Mas confesso que eu tenho uma genética muito boa pra unha e pra cabelo crescer. A Vitória, underlinevitória.l, perguntou se meu namorado me apoia a gravar vídeos. Gente, ele me apoia sim, ele não fala nada. Então, a Deise perguntou qual que é a melhor cola pra cílios. A melhor cola pra cílios é essa daqui da Macrylan. Baratinha, né, gente? Porque existe colas mais caras que são melhores, como a da Yenvy. Yenvy, Yenvy, sei lá como que fala. Melhor eu nem colocar isso no vídeo, né? Que tu passa vergonha. UnderlineAndressaBatista perguntou Em qual YouTube você se inspirou para começar a gravar seus vídeos? Eu adoro seu canal. Obrigada, Andressa. De início, gente, eu não me inspirei em ninguém. Eu apenas liguei a câmera do celular e comecei a gravar. Mas depois que eu fui estudando no YouTube, eu comecei a prestar atenção bastante na Brunerolles, que eu também descobri depois que eu criei meu canal. E eu me inspiro bastante na Brunerolles, porque ela também tá no início, né? Ela tem um ano de canal e teve tipo um super avanço, então eu me inspiro muito nela. Amanda Silva Underline18 perguntou Faz dieta ou algum exercício? Gente, a minha alimentação, ela é muito boa, porque eu não gosto de carne vermelha, eu não gosto de carne de porco, eu não gosto, sabe, dessas coisas gordurosas que todo mundo come. A única coisa gordurosa que eu como é batata frita. Mas mesmo assim, a batata não faz tanto mal, igual essas carnes cheias de gordura aí que todo mundo come. Mas então, considerando isso, que eu sempre fiz dieta, mas ultimamente eu tô tomando muita Coca-Cola e comendo muita batata frita. A Alice Costa 145 perguntou Como você aprendeu a se maquiar? Gente, eu aprendi a me maquiar com a Alice Salazar há muito, muito tempo atrás. Mas eu não sabia muito bem, sabe? Eu não usava contorno, blush, iluminador, essas coisas. Eu usava o básico do básico, o sombra e pá. Mas eu comecei a me maquiar e eu aprendi mesmo, 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 mesmo em setembro de 2018. Então foi bem recentemente. Conhece algum iluminador líquido barato e bom para pele oleosa? Não. O único iluminador líquido que eu já usei na vida foi esse aqui da Ruby Rose. É muito bom. Ba Underline SLA. O que usa para seu cabelo crescer tanto? Gente, isso daí eu vou fazer um vídeo específico pra vocês. Então eu não vou responder esse vídeo, mas vocês vão saber logo, logo o que eu uso pro meu cabelo ficar grande assim e crescer bem rápido. Quais piercing você tem? Nenhum. Eu estive já aqui na orelha, nessa orelha e nessa, já estive aqui, já furei meu nariz cinco vezes, já estive aqui no septo. E o que mais? Acho que só, mas já estive muitos aí e hoje em dia eu não tenho nada e nem pretendo. G1 Maria Mora 1S. Quais apps são essenciais pra você? Gente, pra editar foto, Lightroom, Facetune. O PixArt, que eu faço as capas dos meus vídeos. E o iMovie, que eu edito meus vídeos. Bom, gente, esse foi nosso primeiro vídeo respondendo perguntas de vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram que eu vou trazer mais vídeos respondendo perguntinhas aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!